Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje proclama o evangelho da família, ou seja, o evangelho do matrimônio indissolúvel, desta grande aliança de amor de Deus conosco que é representada no sacramento do matrimônio. Vejam, é interessante nós recordarmos o contexto de tudo, por quê? Porque isso nos ilumina quando nós precisamos pregar este evangelho nos dias de hoje, Jesus é interpelado pelos fariseus, são os fariseus que querem que exista divórcio, que querem que o matrimônio não seja indissolúvel, seja temporário, transitório, descartável. Pois bem, Jesus diz, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus, no entanto, querem achar exceções, não, tudo bem, Deus uniu, o homem não separa, mas a gente tem que achar ali no meio uma forma de escapar. Moisés disse que é possível dar o divórcio e Jesus vai, então, na medula com a espada da palavra de Deus e diz, não, Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, ali Jesus não tem medo de pregar a boa notícia, sim, a boa nova, de que o matrimônio é para sempre. Os fariseus reagem com a dureza que o próprio Jesus tinha denunciado, dizendo, mas se é assim, então não vale a pena se casar. Jesus diz, isto vai ser compreendido somente por aqueles a quem Deus der a compreensão. Então, aqui está todo um programa espiritual para nós entendermos a questão da família. Em primeiro lugar, nós precisamos pedir a Deus a graça de nos livrar da dureza do nosso coração. Se a nossa sociedade atual não entende mais por que não é possível o divórcio, não são possíveis as segundas núpcias, casamento temporário, etc., etc., é porque nós estamos com o coração endurecido. Nós já não somos mais pessoas verdadeiramente tocadas pelo Espírito do Cristo. Nosso coração, infelizmente, tornou-se um coração farisaico. Alguns teólogos modernos querem dizer, sim, mas isso era lá naquela época, agora, naquela época o pessoal compreendia o que era um casamento indissolúvel, agora nós temos que adaptar aos tempos modernos, mas naquela época as pessoas também não compreendiam. Veja, leia o Evangelho, o Evangelho de hoje. As pessoas começam a se afastar de Jesus, começam a detestar Jesus, a condená-Lo exatamente porque Ele não abriu a exceção do divórcio. Então, a igreja precisa ser fiel ao Cristo e abraçar a cruz e seguir o caminho do próprio Cristo. Nós não podemos agora, para receber o aplauso das pessoas, tentar abrir exceções dentro daquilo que Deus não criou exceções. Começar a dizer que o casamento é temporário, que, ah, não deu certo, tudo bem, a gente tenta uma segunda união porque, ao final das contas, Deus é misericórdia. Ora, Jesus que está nos Evangelhos, Ele não é misericórdia? O problema não é Jesus ser misericórdia, o nosso coração ser de pedra e nós não entendermos a seriedade daquilo que é a aliança de amor do matrimônio. Por quê? Porque, infelizmente, hoje, como um pouco sempre todos os homens de coração endoecido, hoje nós procuramos o matrimônio para que o matrimônio nos faça felizes e não abraçamos o matrimônio como uma missão, ou seja, o matrimônio é esta missão, a missão de amar o Cristo naquele sacramento e não somente isso, derramar o sangue como pai ou como mãe para levar os filhos para o céu, essa é a finalidade do matrimônio, nenhum homem vai fazer você feliz, nenhuma mulher vai fazer você feliz, felicidade teremos nós com o Cristo no céu, aqui na terra o que nós temos é essa graça, a graça de receber o Espírito Santo que nos ilumina para compreendermos que em cada vocação nós temos uma cruz para carregar e abraçando a nossa cruz poderemos certamente caminhar para a ressurreição. O amor não é fácil para ninguém, então não é misericórdia alguma nós dizermos que algumas pessoas têm o direito de ser egoístas, desfazer a sua família e tentar uma outra solução para o seu coração de pedra, não, só existe uma solução para o coração de pedra que é a contrição, o arrependimento do próprio pecado e a entrega total a Deus. Se não deu certo aquela união do casamento, então a solução é o celibato, a solução é entregar-nos a Deus verdadeiramente, como Deus se entregou a nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.